Fala aí galera, começando mais um vídeo de Among Us, começando como inocente, né, de praxe, eu nunca sou bandido, sou sempre inocente, sou sempre a bucha de canhão, sempre, é sempre eu, já morreu gente, quem foi, o roxo já morreu, já mataram o roxo, quem foi, pois bem, apertou o botão, pra nada, apertou o botão, pra nada, ninguém disse nada, meu amigo, tá todo mundo chutando coisa, ninguém disse nada, ninguém disse nada, cara, apertou o botão de graça, não fala nada, e daí fica apontando o dedo de graça, o povo não sabe jogar não, esse povo, fica acusando todo mundo, vou votar no preto, eu devia ter votado no preto, só pra ele largar a mão de ser besta, maquinou dois, fazer o que eu tenho que fazer, tirar as folhinhas, agora tem que ir na administração, caçar o cartãozinho, agora nós vamos na elétrica, o botão do céu, quem morreu, nossa, o verde claro morreu, tira esse maluco, que porra, não, calma, peraí, já morreram dois, no momento você, o povo fica xingando, opa, o povo falando besteira, o cara, o cara fica apertando o botão de graça, cara, olha meu povo, só tá faltando o preto, o preto sabe que vai ser, que vai ser ele, vai sair, e tá só enrolando, aí ó, e o amarelo voltou em mim, ou seja, eu serei o próximo, eu serei assassinado, aqui na elétrica, o amarelo vai me matar, ele já marcou que sou eu, caramba velho, não, eu desconfiei, eu desconfiei cara, o branco tava muito estranho, o branco tava estranho, eu desconfiei, véio, véio, quem será bicho, quem será o outro né, porque o branco eu já tenho certeza que é ele, o branco eu tenho certeza que é ele, alguém, alguém, é muito cínico né cara, é muito cínico, se tiver dois, a gente vai perder, a gente vai perder assim que matar mais um, assim que matar mais um, a gente perde, se tiver dois, deixa eu ver, tem dois, ou é um, é, matou mais um, perdeu, já era pra nós, já era pra nós, não, é um perdoe, é só vim aqui ver o, o defunto, o branco tá aqui, é só ficar aqui, esperando matar, ele vai matar, ele vai matar, ele tá só esperando carregar, falei, ele matou e, perdeu, afemaria, eu só sou inocente cara, ah não cara, eu tô de mal com esse jogo, eu sou só inocente, a próxima, eu acho que eu vou mudar a configuração do servidor, pra mudar um pouco, a estratégia de jogo cara, tô pensando em deixar em 40 segundos, pra matar, e aumentar as tarefas, deixar bem muita tarefa, pra ter o máximo de pessoas, movendo pra cima, e pra baixo, né, pra deixar o assassino perturbado, e eu já morri, é verdade, eu já morri, os defuntos não podem falar, esqueci desse detalhe, é o, S-T-O, 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 quem é S-T-O? Quem? S-T-O? Ah, eu acho que escrevi errado, é o S-O-S, na verdade, quem me matou, eu não me lembro mais, hehehehehehehehe viu, não me lembro mais, quem foi que me matou, já esqueci, azul claro, não sei, não sei quem foi que me matou, já esqueci, é mais não, é o S-O-S, é o Ciano, quem é? é o branco, foi o branco que me matou, lembra? era, hehehehehehe, o branco era, esse bandido, agora, nós vamos aqui na elétrica, eu vou fazer isso, eu vou deixar mais objetivos, eu vou, deixar 40 segundos, de recarga, para matar, e, eu vou deixar um monte de tarefa, que é para o povo ficar rodando, igual o Peru mesmo, para poder, entendeu? o assassino ficar, maluco, não vai conseguir matar ninguém, já vai ficar doido, porque vai ter gente, em todo canto, porque vai ter um monte de tarefa, todo mundo vai estar louco, louco, e eu, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer exatamente isso, 40 segundos, recarga da mesa, 40 segundos também, para ficar, justo, e deixar um monte de tarefa, não muito, porque a gente não pode exagerar, é o grama, é o verde, é o verde claro, falou, eu verdadeiro, claro, vi nas câmeras, tinha só um, vou seguir você, não sei, que não, não vou ler isso, nem coisa, eles não vêem a mensagem Vivo, não vê mensagem de quem já morreu. Quem morreu, morreu. Nossa, cara. Deu empate. Tem duas testes pra fazer. Eu tô bucejando, cara. Não sei por quê. É quase meio-dia. Eu tô aqui bucejando. Não sei por que eu tô bucejando. Deixa eu dormir com uma pedra durante a noite. Eu não sei por que o tubo bucejando. Nossa, mataram mais alguém. Olha, o branco. Nada a ver. Nada a ver. Olha. Verde claro. É ele mesmo. Lascou. Lascou. Mudou. Vi nas câmeras. Confia. Eu tenho um scan. Tu lá tem nada. Tu lá tem scan de nada. Seu mentiroso. Se não for ele, é eu. Vota. Só tá faltando o verde claro. Ele sabe que dançou. Vota, meu filho. Pelo amor de Deus. O povo não aguenta pressão, não. Não aguenta pressão, não. Não aguenta pressão, não. Vota. 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 Chega. Bala. Pendeu. Era ele. Era ele. Era. Tô dizendo que é o grama, né? Vamos ver. Vamos descobrir. Era. Não aguenta pressão. Não aguenta pressão. Pois é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Among Us. As novas configurações vocês vão ver no próximo vídeo. Mas eu não sei se vai ser um vídeo em sequência deste. Porque eu sou meu maluco. Eu fico trocando as encarnação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um gostei. Que ajuda muito na divulgação. Não se esqueça de se inscrever. Para mais vídeos. Vou indo nessa. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri